Fala galera, eu sou Isabelle e eu sou o Diego e hoje nós gravamos pra vocês 10% da Mayara e Maraíza Quem gostou, dá um joinha aqui, compartilha, se inscreve no nosso canal e é isso aí Vamos fazer o cover, vai ser Mário e a Maraíza Saideira, já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo um rodão A terceira música nem acabou e eu já tô ligando pra gente fazendo a dor O celular na mão, mas ele não tá tocando, nem fosse ligação, só gostaria engano Se ele enganou Garçom troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desvonto, cada dose cara conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desvonto, cada dose cara conta e os 10% aumenta Você me arrebenta e o coração não aguenta e os 10% aumenta A terceira música nem acabou e eu já tô lembrando da gente fazendo a dor O celular na mão, mas ele não tá tocando, nem fosse ligação, só gostaria engano Se ele enganou Garçom troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desvonto, cada dose cara conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desvonto, cada dose cara conta e os 10% aumenta E você me arrebenta e o coração não aguenta e os 10% aumenta O ano rápido você vem e a nossa vida O ano rápido você percebe O ano rápido você acha que sei que você merece Obrigado.